A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais uma chamas para as nações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com seus grupos sociais, redes sociais, no WhatsApp, Facebook, para que o YouTube venha divulgar mais e mais vídeos e mais vidas sejam alcançadas. Nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos, o homem espiritual. Você que não assistiu o último vídeo, vai estar aparecendo aí. O último foi como vencer o velho homem. Esse nós vamos falar sobre pecado, pecados e pecadores. Você peca porque é pecador ou você é pecador porque peca? Na primeira epístola de João, ele diz assim... Se dissermos que não temos pecado no singular, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados no plural, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que é que João está falando? Às vezes as pessoas falam assim... Ah, eu sou pecador. Ah, eu sou... Eu não consigo ser santo. Às vezes é uma luta. E João vai revelar para nós aqui a natureza do pecado e os frutos que essa natureza produz. Porque em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia, toda vez que a palavra pecado aparece, não fala de Deus perdoar. O que é pecado? Imagina uma árvore, essa árvore chama-se pecado. Agora imagine essa árvore dando frutos. Esses frutos são os pecados. Aí às vezes você vai lá e elimina um fruto. Prostituição. Só que a árvore está lá. Vai continuar dando fruto. Talvez ano que vem ela dê outro fruto. Ou dependendo da árvore. Daqui a seis meses, oito meses, dez meses. Aí você vai lá e elimina dez frutos. Você elimina lá roubo. Você elimina lá lascivia. Você elimina adultério. Mas a árvore está lá. Então esses pecados, está dizendo, se confessarmos nossos pecados, e pecado tem nome, ele tem que sair pela boca. Às vezes a pessoa vai na igreja lá, ela levanta a mão e fala, Deus perdoa todos os meus pecados. Não, não é assim que funciona. Ainda que você foi lá na frente, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa sentar, você precisa de uma paternidade espiritual, de alguém que te direcione, porque você tem que confessar pecado por pecado. E olha o que eu não lembro, mas o Espírito Santo te traz a memória. Você entendeu? Então você precisa dizer quais os pecados. Talvez você está sofrendo, está se sentindo angustiado, e tem pecado não confessado na sua vida. Talvez você é obreiro. E você sabe que há um desejo lacívico dentro de você. Há um desejo, há uma soberba, um orgulho. E João Batista fala que o machado tem que estar na raiz dessa árvore. Então, agora o que é pecado? Pecado aqui é o pecado adâmico, que nós herdamos. Quando no seu nascimento biológico, você nasceu em Adão. Então, é o vídeo que eu falei do vídeo anterior. Esse velho homem, o velho Adão, ele tem que morrer. Porque pela porta que ele entra, ele tem que sair. Para que aconteça o que? O que Jesus falou em João 3 para Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Você morre no velho homem, morre para o pecado e nasce para Deus. Isso é o novo nascimento que muita gente não entende. Nascer da água, que é da palavra, e dos processos do Espírito. Então, pecado no singular, Deus não perdoa. Aí você fala, não, você está de brincadeira. Sei que vai aparecer teresia. Mas não tem na Bíblia. Toda vez que a palavra pecado, procure lá em Romanos. Eu desafio você, eu até vou fazer seu comentário. Não tem nenhum versículo bíblico. Dizendo que Deus perdoa o pecado no singular. Deus perdoa pecados no plural. Ah, observa na sua Bíblia. Talvez você vai estar chocado, vai estar espantado, vai achar que eu estou fazendo heresia. Mas antes de você me julgar e me criticar, analisa. Antes de você fazer qualquer comentário errado, analisa. E depois você pode fazer seu comentário. Aí você fala, e o que é que tem que ser feito então com o pecado? Pecados no plural, Deus perdoa. E pecado no singular? Romanos capítulo 6, vamos lá? Romanos 6, 18. Olha o que Paulo diz. E libertos do pecado singular, foste feitos servo da justiça. Olha o 22. Mas agora libertos do pecado singular. E feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Então o que é que tem que acontecer? Eu preciso ser liberto do pecado. Tem que ser colocado o machado na raiz da árvore. Para que o homem espiritual que está em mim venha a fluir. Se eu não for liberto do pecado, eu vou continuar pecando. Talvez eu fique seis meses sem pecar. Já viu que tem gente que fica seis meses sem fumar. Mas daqui a pouco ele volta a fumar. Porque o problema não é o cigarro sair da boca. É o cigarro sair do coração. Talvez a gente queira mudar as pessoas por fora. Nós queremos transformar o velho homem. Nós queremos transformar o velho Adão. Nós queremos fazer o velho Adão ficar crente. Nós queremos fazer o velho Adão ficar religioso. Não. Tem que morrer. Tem que morrer o velho homem. Eu tenho que ser morto por pecado. E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Você vai ver Jesus falar. Perdoados, plural, estão seus pecados. Sempre no plural. E Paulo vai falar. Aí Jesus fala assim. Se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Libertar de quê? Do pecado. Se pôs os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis do quê? Do pecado. Se você ler o contexto desse texto, os judeus falam assim. Mas como é que você está achando que a gente é escravo? Se nosso pai é Abraão. Eles estão achando que é um cativeiro físico. Não. Tem gente que está num cativeiro espiritual. Jesus falou assim para aquela mulher encurvada. Você está presa. Você está num espírito de enfermidade. Há 18 anos. Ela estava aprisionada. Ela é filha de Abraão. Ela era uma crente. Descendência judaica. Estava dentro da sinagoga. Estava lá dentro. E aí na Bíblia a mulher representa a igreja. Uma igreja que está num cativeiro espiritual. De um espírito de enfermidade. Há 18 anos. Na numerologia bíblica. Divide-se em duas casas decimais. O 10 é a plenitude. O 8 fala do que é eterno. Ela não tinha uma vida plena em Deus. E não enxergava o que era eterno. Só olhava para o chão. Só olhava para os pés. Só olhava para os interesses dela. Para o seu umbigo. Uma igreja que só olha para os seus interesses. Uma igreja que quer seus direitos. Mas não pratica a justiça. Uma igreja que está presa no seu próprio pecado. Está aprisionada. E Paulo diz. Nós temos que ser libertos do pecado. E confessar nossos pecados. Deus quer nos libertar do pecado. Mas a gente tem que confessar nossos pecados. Para ser feitos servos de justiça. Pecado. Pecados. E pecadores. Como eu falei no começo. Você peca porque é pecador? Ou é pecador porque peca? Você peca? Porque é pecador. Mais uma vez que você é liberto do pecado. Agora você é feito servos. Ministros de justiça. Filhinhos. Santos. Sei de santo porque o meu Deus é santo. Então nós somos santos. Mas esse homem espiritual. De santidade. De glória. Que há dentro de nós. Só vai fluir. Quando o machado ir na raiz do velho homem. Na raiz dessa árvore chamada pecado. Para que não venha dar mais seus frutos. De prostituição. Porque às vezes nós estamos crescendo como evangélicos. Mas o pecado cresce. A prostituição cresce. A corrupção cresce. O roubo cresce. O aborto cresce. O homossexualismo cresce. O lesbianismo. Tudo cresce. Não. Se a gente crescer em Deus. Essas coisas diminuem. Porque as pessoas vão olhar para nós. E saber que Deus está no meio do seu povo. Amém? Fique com essa palavra. Medite. Analise nas escrituras. Como eu falei no vídeo passado. Um livro que me ajudou bastante. E eu não estou com ele aqui agora. Eu já falei do homem espiritual. Mas eu leio também o Evangelho de Deus. O Otminim. É outro livro muito bom. Você vai encontrar algumas coisas sobre isso. Foi um livro sensacional. Destravou. Foi uma chave. Deus virou uma chave na minha vida. E eu queria que você ficasse com essa palavra. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.